Fala pessoal, estamos aqui com um carro completamente desmontado. Que carro que é esse aqui, Joyce? É o Creta, né? Hã? É o Creta. É o Creta. Se tivesse os dois pedais, seria a Bicicreta. Esse carro aqui, o que aconteceu nele? Ele bateu na lateral? Isso, ele bateu com uma colisão bem em cima da roda da direita esquerda ali, tá vendo? E esse carro trocou o eixo dele, o eixo dele trocado já. A lateral. O eixo traseiro? O eixo traseiro. Foi tudo trocado aqui em baixo. Estava dando igual o Fusca, o contato. Estava dando igual o Fusca, sabe? As rodas ficam verticals. Ficam mais positivas? Ficam mais positivas. Ficam desse jeito que ele chegou aqui. E aí foi trocado toda essa lateral aqui. E fica perfeito, né? Perfeito. Aqui, ó. Você tá vendo a emenda agora, por exemplo. Aqui tem a emenda. Não vai dar acabamento ainda, né? Aham. Aí depois você não consegue ver, cara. O que ele faz certinho, você não consegue ver aonde que ele mandou a peça. Essa peça, ela é comprada inteira? Então é inteira. Isso aqui a gente precisa até colocar depois aí, assim. Seguir a nossa página aí no Facebook. Esse carro a gente tá fazendo um vídeo completo dele. Então, essa lateral, ela vem inteira. É inteira isso. Vem até lá na frente lá. O quadro inteiro. Tudo isso aqui? Vem até aqui na frente. Aham. Aí a gente usa só o pedaço, né? O que a gente preza aqui? Sinto o... A melhor maneira que vai ficar. O mais perfeito possível, entendeu? Então a gente sempre tenta procurar cortar no lugar que fique menos visível. Por exemplo, aqui ó. O corte é fita aqui porque é a parte menor, tá vendo? Então a gente vai cortar o carro aqui por exemplo a lateral, entendeu? Ah, entendi. A gente fica uma extensão maior. Pra dar o menor de emenda possível. O menor de emenda possível. Tem carro que a gente faz só embaixo. A gente faz só um pedacinho. Então dependendo da situação, se o carro estragou até aqui, vocês... A gente não... Tira e emenda aqui. Entendi, entendeu? Porque aqui ó, essa lata ela é muito molinha aqui ó. Aham. Então se eu cortar aqui ó, só que dá o calor aqui da miga aqui ó, já vai tipo dar uma esticada na lata, entendeu? Aham. Então vai ser um dano pra ficar mais extensa. E aqui não, aqui fica mais rígido né, porque a lata estendui, então ela fica mais rígida. Fica melhor de trabalhar nela aqui. Aqui tem a lata por dentro né, precisam de duas latas né, uma por fora e uma por dentro. Ó, pra você ver como ela é definida. A porta ali foi trocada toda inteira? É, a porta é nova. E a porta é... Quando for um dano extensa também, a gente já troca a peça inteira né. Às vezes sempre pega, quando é só um arranhão, alguma coisa, pra fazer a recuperação. O lado original né, que ainda tá... Ainda tá original. Essa porta aí tá recuperando, tá vendo? Aham. Tem uma intensidade, não tem uma intensidade de você trocar né. Aí a pessoa, às vezes a pessoa... É muito legal também ver isso aí, porque... Às vezes a pessoa quer trocar a peça. A pessoa fala, ah, esse burro não quer pagar, não. É... Por exemplo aqui, mas tá prezando pela qualidade, a mais original possível. Então é melhor. Sabe por que eu falo que você quer melhor? Não trocar essa porta, porque a gente vai trocar ó, vai ficar bom o serviço né. E isso vai ficar bom de qualquer jeito. Porém... O que vai acontecer? A peça nova... Não vai vir esses acabamentos aqui, tá vendo ó? Aham. Ó... Tá vendo aqui ó? Aham. Ó... Aquela afetação, o acabamento da dobra da lateral. Isso só tem na peça nova? Isso. Na outra lá não tem? Na outra não tem. Na outra a gente vai fazer aqui, entendeu? Ah, entendi. Então vai ser um serviço manual. Então por exemplo, se a pessoa abrir a sua porta aqui ó... Vai falar, pô, esse carro nunca fez nada nessa porta. A pessoa saber, depois ela tem que manjar de pintura. Isso aqui não vai aparecer, entendeu? Então foi uma extensão pouca. Aí tem gente que quer trocar a porta por isso. Aham. Não tem necessidade. O carro fica muito mais originalzinho. Essa é aquela afetação que é feita depois da pintura, isso? Depois da pintura. Na verdade, depois de pegar o carro, né? O que é que é? É uma borracha? Isso é uma borracha. É igual isso aqui na verdade, tá vendo ó? Tá vendo ó? É tudo original, ó. Ah, tá. Então ele é um acabamento porque aqui é onde tem a emenda da solda. Uhum. Mas pra esconder. Igual isso aqui, tá vendo ó? Esse aqui não tem ó. Isso aqui é mais ou menos isso. Pra esconder assim... Entendi. É estética, né? Isso aqui é estética pra vedar. Isso é pra vedar de água essas coisas também? Tá vendo? Tá vendo? Essa ainda não tem. Essa não tem, tá vendo? Não. Essa é diferente. Ah, é na emenda da porta aqui, né? É na emenda da porta. Não sei se vai aparecer aqui pra galera. Olha lá ó. A dobrinha aqui ó. Sim. É mais estética aqui também, entendeu? Aí se for ver o outro lado, pra mostrar de novo lá. Aí o outro lado já tem, tá vendo? Olha lá ó. Todinha fechada. Todinha fechada. Aquela dobra da laça. Evita ruído, água, né? Isso aí porque você vai trocar uma porta com um dano desse aqui ó. É mais fácil fazer isso aqui e deixar zero? É mais fácil ali porque tudo dentro tá zero, né? E aqui não. Legal. Quem não tem muito conhecimento, a pessoa ver aquela porta depois e pronto, ela não vai nem saber, cara. Porque... Fica também bem parecido. Fica bem parecido, entendeu? Mas a pessoa que já é mais do ramo assim, tem mais conhecimento, a pessoa vai saber que foi feito. Ela sabe que trocou a porta só de abrir a porta ali ó. Entendeu? E esse que é diferente. É diferente, né? Se você manter a originalidade do carro, entendeu? A pessoa abre a porta, por exemplo, eu só de abrir a porta ali, você vai conseguir saber se a porta foi trocada ou não. Entendeu? A cara já pode passar batida, né? É. Porque eu vou abrir a porta original, a calapetação inteira. O carro não foi trocada. O carro não foi trocada. O carro não foi trocada. E quando é trocada, certamente é porque teve uma colisão maior, né? Já tem trocada a porta, então é uma colisão maior. Então é isso que é a diferença, cara. Legal. Essa aqui é a nossa lanterna que passa a trocar? É. É isso aqui, tá vendo? Esse acabamento, ó. Esses são os pontos de sódio que foi feito aqui, ó. Aham. Ele retira o original, né? Fura um por um, né? Ele fura, ele faz a solda em cima do furo original. Aí dá essa lixada aqui. Depois do acabamento, deixa igual esse aqui, ó. Ele vai passar esse aqui, ó. Deixa igual aquele lá. Isso, mano. Depois daquela solda lá, aquele lixo, deixa igual aquele lá. Esse é o original, né? Isso, claro. Pra você ver, ó. O original, tá vendo? Já com a massa. E pintado, ó. Vai ficar igualzinho. Esse aqui é mais fácil porque é mais um pincel mesmo. Entendeu? Não tem muita volta também. Aqui fica explodido, então é muito estético igual o cantinho da porta. Porque o material é o mesmo, entendeu? Aham. O material desse aqui da porta é o mesmo. Só que ele passa com um pincel mesmo. Então fica mais ou menos malzinho, ó. Só que depois também fica igualzinho ao outro lado. Isso aí, pessoal. E você vai fazer o vídeo dele? Não, não. Esse a gente tá fazendo. Dentro do... Quando a gente chegou aqui, né? Ah... O corte, o pinoleiro soldando, entendeu? Então a gente vai ter um vídeo mais completinho. Desse caso. Depois eu te mando lá pra você mostrar pra galera do canal seu. É isso aí, pessoal. Vamos terminar aqui com uma bicicleta. É isso aí, pessoal. Manda um salve aí. Tchau, Jorge. Pode deixar no vácuo? Tchau, valeu. Valeu, hein? Queria eu fazer uma live com vocês aí. Valeu, Jorge. Até mais, hein? Tamo junto, pessoal. Até assim e até a próxima. Rodinho de ferro.